Testei o sistema de criação de personagens do El Hero E ele é insano E é mesmo, e é? O que é mesmo? Tem cabelos de vários tipos diferentes Várias skins Dá pra você mexer no rosto, dá pra você mexer na barba Dá pra você ficar até calvo Tem muita customização que você pode fazer Vou mostrar tudo nesse vídeo Caso você não tenha visto, recentemente eu visitei a equipe de desenvolvimento do jogo E quando eu fui até eles, eu consegui ter acesso ao jogo E como vocês podem ver nesse vídeo Eu tava ali testando o sistema de customização Sistema de criação de personagens E eles me mostraram muita coisa que ainda nem foi revelada sobre o El Hero Não tô acreditando que você tá coçando a bunda perto de mim não, hein? Então pega na minha boca, filha da p*** Bom, vamos lá Esse aqui é o sistema de criação de personagem E a primeira coisa que a gente pode ver é que tem ali, ó Avatar, armas, roupas e cartas O personagem mesmo tá como um avatar ali Tem um sistema de carta que é bem curioso, eu não tinha percebido isso Mas enfim, com relação ao sistema de avatar, que é o personagem Você consegue alterar ali o tom de pele, tá? Tem algumas opções de tom de pele pra você escolher E aí você vê qual que se encaixa melhor no personagem que você quer montar, beleza? Ali onde tá escrito face, você pode escolher algumas opções A primeira é rosto A segunda é olho A terceira é cabelo A quarta é barba A quinta é sobrancelha Você pode mexer no formato, no estilo de sua sobrancelha E aí, mano, e aí tem muitas outras coisas ali Inclusive óculos, a própria skin Você pode mexer por ali também E aí eu tava dando uma olhada pra ver como é que efetivamente fica os formatos de olho Mas o que mais me chamou a atenção foi a parte dos penteados Sério Mano, você não tem noção Na parte de cabelos ali Pelo menos nessa versão do jogo Que é o Alpha Uma versão de teste e tudo mais Eles fizeram vários cabelos diferentões E completamente insanos Por exemplo, o cabelo de asa delta Que é esse aí que vocês tão vendo Mano, literalmente uma asa delta na cabeça E esse aqui, um cabelo gigantesco, véi Um cabelo muito grande O personagem vai ficar gigantesco Eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo vai pensar Pô, mas aí que esse personagem é gigante Vai ficar tomando capa toda hora E esses são alguns estilos de cabelo diferenciados que o Ahiro colocou Mano, presta bem atenção Tem o cabelo bolha, véi Que é literalmente várias bolhas na cabeça E também com relação ao cabelo Penteado, né Você pode escolher a cor que você quer E tem várias cores diferentes Tem amarelo Loiro, né Mas bem amarelão mesmo Tem vários tipos de cabelo Vários tipos de cor pra você escolher Dá pra você criar um personagem realmente Único, vamos dizer assim Você pode colocar o seu estilo próprio É lógico que alguns cabelos São mais bizarros Outros cabelos são mais normais O bizarro que eu falo é o gigantescão Que é, mano, muito grande Maior que o personagem e tal Mas, mano, achei bem interessante o fato de você poder escolher Vários cabelos diferentes E as cores deles Isso não tem em outros jogos, eu gostei E, mano, também eu pude ver algumas skins Que tão ali Na versão alfa do jogo Não sei se essas skins vão vir Se essas skins são skins que vão ser oficiais Do jogo e tal, tudo mais Mas eu já pude ver algumas jaquetas Que eu achei da hora Alguns personagens Tem umas skins com uma bolsa na frente Que eu achei massa também Tem vários tipos de roupa diferente Tem a skin do El Hero mesmo Que acho que é a skin Que tem o logo do El Hero Bem aqui no meio Tem também a skin Do bonecão rosa Que foi uma skin Que a gente mostrou numa clipada No outro vídeo que a gente soltou aqui no canal Inclusive tem a skin de fundador do jogo Que é essa aqui Que tá bem do lado da skin do El Hero, tá? Tem a skin do El Hero E do lado dela tem uma das skins Dos pacotes de fundador Essa é a skin que promete ser uma das mais raras do jogo Porque ela vai estar disponível apenas Nas caixas de fundador, tá bom? Ela não deve vir oficialmente de outro jeito É importante você lembrar também Que o El Hero Ele vai ter um marketplace Que é o quê? A loja onde os jogadores vão poder vender Suas próprias skins Então essa skin não vai voltar oficialmente Mas quem comprou ela no Alpha Vai poder comercializar lá no futuro E ganhar dinheiro com ela Ou não também E essa skin da jaqueta laranja ou vermelha Que eu gostei bastante também Particularmente E também tem umas skins assim Como o traje, tá ligado? Tem essa skin do lobo Que eu achei muito da hora Particularmente da skin do lobo Foi uma das que eu mais gostei Ela é massa Bem daorinha essa skin do lobo Tem também essa skin aqui Que é uma espécie de um dragão alienígena Eu não sei que tipo de bicho é essa aqui Mas é muito louco Tem umas escamas aqui no peito Tem também detalhes em roxo, né? Aqui nos ombros e tal Essa skin é uma skin diferentona também Mais nesse estilo Ah, outra coisa importante Parte superior Você pode ter capacete Pode ter chapéu Outras coisas Você pode combar, mano Um capacete de moto, por exemplo Umas paradas assim Aí eu te pergunto O que você achou desse sistema De customização de personagem? Você gostou? Manda suas sugestões nos comentários Que eu vou mandar tudo Pro time de desenvolvimento do El Rio Beleza? Tamo junto É nóis! Tchau!